Vamos! Boa noite, bom dia, boa madrugada, o que passou de meia-noite. Obrigado por vocês estarem aqui, ainda com a gente. Opa! Vamos começar a nossa apresentação, apresentar o seu Alexandre. Eu sou o Rodrigo Nascimento. Eu posso deixar o meu Instagram? Arroba Rodrigo SSN. Me sigam lá no Instagram. Nós somos criadores da Oru, um negócio criativo que conecta pessoas através de conteúdos e experiências. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre a nossa trajetória aí de alguns anos pra cá. E vamos voltar um pouquinho no tempo. Deixa eu vir mais pra cá, acho que vai ficar melhor. Para, nunca mais. Foi boa a música. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar pelo menos a 245 milhões de anos. Algumas pessoas aqui são mais velhas do que a gente, a gente é jovem, né? Mas vocês vão lembrar aí de tempos jurássicos. Então, quando a gente começou a preparar o material, contar um pouco da Oru, a gente falou, bem, qual pode ser um tema legal pra gente contar essa história e falar de como a gente começou a produzir conteúdo e a concretizar o nosso propósito. E aí a gente decidiu falar um pouquinho também sobre os dinossauros. A gente não ia falar mal deles, não. A gente pensou que a gente ia falar mal dos dinossauros, mas a gente vai falar bem deles hoje. Bom, alguns de vocês aqui podem conhecer um pouco sobre os dinossauros. Vou perguntar o que vocês sabem sobre os dinossauros, uma característica de um dinossauro. Levanta a mão rapidinho. Duas pessoas. Aqui. O quê? Tá morto? Outra característica de um dinossauro aí. O quê? O ancestral das galinhas. Uma boa também, né? Mas, ó, duas características também que a gente achou dos dinossauros é que, uma, ele era, algumas das espécies eram bem grandes, tipo, eram gigantes, tipo, seis metros de altura. Opa. E outra, que eles eram um pouco inteligentes, tipo esses assim, sabe, fazer uma coisa desse tipo. Mas eles eram realmente inteligentes, por ser bichos bem grandes e que faziam algumas coisas pra conseguir suas caças e etc. E pra sobreviver também. Pra sobreviver, né? Mas, a gente encontrou também duas teorias que diziam sobre a extinção dos dinossauros. Uma dizia que os dinossauros, eles foram extintos por causa de um meteoro e também por causa de adaptação. E o que é que isso tem a ver com empreendedorismo e criatividade e com o nosso negócio, né? Quando a gente começou a preparar o material, uma coisa engraçada, eu fui contar pra pessoal lá do marketing, de uma produtora onde eu trabalho, vão falar sobre empreendedorismo e meio de dinossauros. Aí, minha ex-governadora de marketing falou, tu vai botar uma foto minha, uma foto do... não, não é isso. Às vezes, os dinossauros podem ser pessoas, mas nós também podemos ser dinossauros criados dentro da gente e isso é pior ainda, né? Bom, a gente vai pular um pouquinho, bastante, um tempo e vamos falar um pouquinho de 2012. 2012 foi quando nós nos conhecemos, eu e o Rodrigo, a gente se conheceu na faculdade, a gente estudava jornalismo e, nessa época, a gente já gostava de algumas coisas bem parecidas. O engraçado é que, quando, no meu tempo de colégio, de faculdade, eu era muito tímido, agora que eu perdi a vergonha. Então, eu sentava no canto da sala e, no primeiro dia de aula, a gente ficava olhando quem eu vou ser amigo aqui pra fazer trabalho em grupo, não sei o que, não sei se é assim com vocês. E aí, o pessoal descolado já chega, dono de si, e aí eu lembro que tinha lá a turma e eu vi a Alexandre e a Tiana, que estão aqui também, e aí o pessoal vai se apresentando e expor essa pessoa, vou ser amigo, porque a gente tem propostos compartilhados. E aí, de 2012 pra cá, a gente começou a fazer muita coisa junto. Mas, uma das coisas que a gente via lá na faculdade é que nem eram lá essas coisas que a gente achava que era, né? É, no tempo de faculdade, era massa estudar, era massa aquele tempo todo de aula, mas a maioria das coisas que a gente acreditava não estava na faculdade. A maioria das coisas que a gente buscava, os conteúdos que a gente queria ver, não estava na faculdade. E aí, a gente decidiu buscar um local onde a gente pudesse encontrar esse tipo de conteúdo que a gente tanto queria, já que a gente não tinha. E uma das coisas que a gente procurava era conteúdo a respeito de jornalismo, comunicação, e muitas vezes era difícil encontrar aqui na cidade, a gente não encontrava as coisas. Inclusive, foi mais ou menos nessa época que a gente foi na primeira Campus Party em Recife. Foi, em 2013, eu acho. Por aí, em 2013. E aí, a gente foi para a primeira Campus Party, a gente via também outros eventos que aconteciam pelo Brasil, São Paulo. E quando é que vim para Salvador? Quando é que vim para Salvador? A gente sempre queria que mais coisas estivessem por aqui, mais próximas da gente. E aí, nesse tempo, de 2013 a 2015, vivendo todas essas experiências, a gente decidiu dar um passo concreto. Falei, bem, já que as coisas não chegam até aqui, porque a gente não cria o nosso negócio e a gente mesmo faz as coisas acontecerem. Então, 2015, ali em 2015, a gente sentou... Ah, boa. Já ia esquecendo. Nesse meio tempo, em 2012, 2013 a 2015, a gente participou de alguns programas de voluntariado para marcas como Road Switch. Eu fui embaixador do Road Switch durante quatro anos, Alexandre também. Nesse meio tempo também, tive um programa de embaixadores do Google, que também eu participei durante um ano. E essas empresas ajudaram a gente a ter uma certa experiência em certas coisas, para que a gente pudesse hoje fazer o que a gente faz. Uma dica legal é que a quantidade de coisa que a gente viveu e aprendeu, sendo voluntário e fazendo coisas, nos ajudou bastante. E isso não tem nada a ver com o dinheiro envolvido. A gente não ganhava nada e, às vezes, colocava do nosso para poder fazer ali os eventos porque a gente acreditava. E foi daí que a gente começou a pensar, por que não fazer o que a gente sabe fazer e trazer para cá, para Salvador, coisas que aqui a gente não encontra, em vez de a gente ficar viajando sempre para outras cidades, procurando conteúdo, procurando eventos e coisas assim. E aí a gente sentou para criar Alru. Antes Alru ia ser uma agência. A gente adorava marketing e publicidade digital, falava, vamos criar uma agência. Só que estudantes de jornalismo ali não tinham dinheiro para criar uma agência, então a gente decidiu criar um evento antes de criar uma agência. É uma lógica meio louca, mas funcionou para a gente. A gente não tinha dinheiro para criar uma agência, mas a gente sabia produzir evento. Então, diante de tudo que a gente aprendeu, a gente decidiu criar um evento anual para a agência que ainda não existia, para poder ter grana para criar a agência. Deu para entender? Deu? Vamos ver aqui, então. Dá para contar, Lucas, a história? Vamos ver um vídeozinho. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. lá atrás, então aos poucos também a gente vai conseguindo só que eu conto uma curiosidade, que isso é muito engraçado na primeira edição, a gente como não tinha muita verba, a gente fez a credencial e o cordão era aquele cordão de nylon, né, aquele branquinho normal barbante vamos lá, de cordão de barbante, primeira edição e a gente foi tentando, tentando, tentando segunda edição, melhorou um pouco na terceira edição, que foi esse ano, o cordão foi assim e quem quiser depois a gente pode conseguir ali uns, então é necessário persistir e desacreditar nessas verdades absolutas e acreditar na sua verdade naquilo que tu acredita às vezes pode parecer uma besteira, mas pra gente vale a pena sabe, era algo que faz muito sentido agora vamos adiantar o passo, porque pode ser mais um, mais dois essa aqui é muito massa faça mais o que você ama, eu acho que vocês já devem ter visto ou ouvido isso em algum lugar mas faz muito sentido fazer o que tu gosta quando você faz o que você ama nem parece trabalho a gente dorme às vezes duas, três a gente dorme quatro horas da manhã produzindo as coisas e acorda às sete nessa edição do Roo Connect a gente foi dormir as meninas foram lá em casa preparar as coisas a gente dormiu quatro da manhã e acordou seis no dia do evento arrumando as coisas e todo mundo feliz alegre foi né? foi e por último uma das coisas que inclusive tem uma das nossas camisas que a gente tinha ali que a gente vai vestir amanhã amanhã mas números são importantes mas o mundo é feito por pessoas e uma das primeiras coisas que a gente pensou é isso a gente vai fazer um trabalho pra pessoas quando a gente pensou em todo o trabalho que a gente fez a gente tava pensando em quem a gente poderia alcançar então essas pessoas hoje estão com a gente e são pessoas que a gente vai conhecendo todo dia e é por elas que a gente faz quando a gente essa a gente tá com a camisa legal e esses são os quatro pilares da URU conexões pessoas conteúdo e experiências tudo que a gente faz vocês podem quem acompanhou as atividades aqui na bancada conseguiu ver a forma com que a gente toca as coisas o cuidado e tal então as pessoas são muito importantes a gente sai muito da bad dos números e das coisas que podem acontecer eu não consigo enxergar ah já acabou vamos pras perguntas né vamos lá gente então a gente vai abrir pra pergunta a gente tem 10 minutos 10 minutos ali né foi 10 né foi 10 então quem quer perguntar levanta a mão ali uma tem acho que ela vai passar o microfone ali pronto Gabi aqui na frente quem tem algum ou de segunda porque aí a gente já adianta em que momento vocês começaram vocês se uniram passaram a conversar passaram a criar juntos ainda na faculdade depois da faculdade mas em que momento vocês criaram o propósito do Rô e como foi esse processo de criação desses quatro pilares propósito é algo muito louco assim que a gente não cria a gente identifica identifica então chegou um determinado momento que a gente identificou o sentido de fazer as coisas e isso é mais forte do que a gente acredito é mais forte do que as coisas que a gente faz a gente identificou que de tudo aquilo que a gente fazia as conexões das pessoas o conteúdo e as experiências isso valia mais do que qualquer outra coisa mais do que qualquer outro lucro então vocês podem até questionar mas o evento tem 3 anos e qual é a grana que está rolando como é que vocês fazem isso a gente até agora nunca conseguiu o que para alguns pode ser um lucro massa mas o maior lucro para a gente são as pessoas então tem gente aqui que a gente comprou no Ruconect tem o Rafa ali que a gente conheceu no Ruconect tem o Gabriel que estava aqui no painel tem a Luciellen que a gente conheceu também no Ruconect a galera que a gente conheceu aqui também a Gabi também que participou a Ju essas pessoas participaram se conectaram com a gente e eu cheguei até me arrepiar e isso é muito forte porque isso é mais valioso do que qualquer outra coisa não foi bem a gente nem chegou a pensar muito assim a gente estava conversando sobre isso porque foi muito natural desde quando a gente começou esse trabalho de procurar as empresas e ver quem era que se identificava com o que a gente fazia e buscava as duas coisas foi muito natural foi muito foi um fluxo muito estranho até falar mas realmente a gente só chegou e disse a gente quer fazer isso e o nosso propósito é esse vamos conectar pessoas através de conexões e experiências já estão atrapalhando o negócio com a experiência tem uma mão ali boa noite Rodrigo Alexandre tudo bom sou grande fã de vocês vem cá qual foi a maior frustração que os senhores já passaram na frente dessa empresa nunca nem vi não vamos falar a verdade se não for é que vamos falar a gente conversa sempre sobre isso também e dentro desses três anos a gente não teve uma grande frustração não tudo que a gente pensava em fazer ainda bem que deu certo e uma das únicas coisas que a gente ainda fala né Rodrigo é que a gente só se decepcionou com algumas pessoas que são as pessoas o louco é isso mas se a gente volta e lembra lá naquela frase a gente diz junte as pessoas que querem mudar o mundo então quando a gente a maior frustração acho que é essa mesmo quando a gente acredita que as pessoas tem aquele propósito também e aí a gente vê que não é bem aquilo ali e eu acho que essa é a maior frustração quando os propósitos não são compartilhados fora isso mas isso tudo rolou influiu foi de boa boa noite eu ia perguntar uma coisa ele perguntou coisa parecida mas quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram desde esse tempo inteiro porque eu imagino que não foi muito fácil não né uma das maiores dificuldades é ruim mas é bom mas é muito louco quando a gente começou a receber alguns não alguns decisões era porque a gente era de Salvador era do Nordeste e a gente já recebeu resposta de marca como ah mas Nordeste não é não é nosso não é nosso não é nosso foco não é nosso foco um negócio desse e aí a gente ia atrás de outra marca porque se Nordeste não é o público dela a gente também não quer ela com a gente mas as maiores dificuldades na construção disso é porque a gente cria algo a gente vê ali os parceiros que a gente quer conectar o conteúdo que a gente quer conectar e é muito difícil essa conversa para trazer essa galera para aqui quando a gente começou a conversar com uma marca com a Vivo por exemplo eu troquei a ideia com o pessoal do marketing a Vivo estava aqui ano passado e aí a menina falou ah Rodrigo Massa quando é que você passa aqui para a gente conversar eu falei não eu sou de Salvador porque ela achava que eu era de lá de São Paulo e queria trazer para cá então acho que uma das maiores dificuldades é que a cidade e que bom que agora a gente consegue ter um mercado melhor mas apesar de ter grandes agências aqui de publicidade o mercado é velho e não dá essas possibilidades para o futuro não abre isso é ruim também mas o mais legal também é que a gente pode construir algo que não existe então a gente prefere olhar por essa perspectiva é mais legal construir algo que ainda não tem e que bom que isso é difícil do que fazer algo que é fácil porque é fácil fazer algo lá mas é difícil fazer aqui isso que é massa e dentro disso também uma das coisas é que quando a gente vai buscar nossos parceiros a gente procura a galera daqui e procura de fora eu vou beber água vou beber água cadê você aí lembrar né de beber água mas uma das coisas é a maioria das pessoas que apoiam na verdade é a maioria mesmo 90% dos que apoiam as nossas coisas são de fora daqui de Salvador e a gente tenta fazer as coisas para a galera daqui e as vezes a gente vê que a galera não dá tanto valor ao que a gente está fazendo não é nem algo de reconhecimento que a gente nem se mostra às vezes as pessoas nem sabem quem somos nós mas seria tipo a gente está fazendo algo para trazer para a nossa cidade e as próprias pessoas daqui não dão valor enquanto tem pessoas de outros lugares que dão muito mais valor ao que a gente está fazendo e acha massa o trabalho e apoiam de verdade uma das coisas que a gente faz para trazer conteúdo para o Ruconnect depois vocês podem dar o Google lá e olhar as grades das outras edições esse ano a gente teve um painel com o pessoal da Campus Pari que estava lá também teve o Lomadi teve a Bembrecht de novo e tem palestrantes a gente não tem o evento ainda não consegue pagar a vinda dos palestrantes e tem palestrantes que chega para a gente e diz olha eu pago eu vou porque eu acredito isso pode dar certo teve um palestrante nosso esse ano que estava no SXSW e eu liguei para ele demorou 4 horas conversando ele disse não Rodrigo eu vou e a gente vai levar esse conteúdo para a cidade sim porque isso é importante e isso que é massa eu me perdi aqui mas vamos é isso aí deu para entender? deu? deu? massa mais alguma? aqui meu nome é Zacarias eu já conhecia o trabalho da Uru e diante dessa questão de novas adaptações e trazendo um verso sobre a valorização de outros lugares porque eu por exemplo eu percebo que a cultura nordestina é muito mais valorizada no sudeste e tal há oportunidade de criar essa adaptação fora de Salvador? já existe isso? pode dar um spoiler? ai vou dar um spoiler quando a gente chegou nessa terceira edição do Uru e a gente percebeu bem isso não pode ficar só aqui a gente conseguiu chegar num lugar onde a gente agora tem a força digamos assim para chegar nas marcas e dizer olha a gente quer ir para tal lugar e vocês vão vir com a gente porque a gente já fez tudo isso aqui junto aqui em Salvador então vamos levar para outros lugares e tem umas que a gente sabe que vai mesmo então duas edições que a gente vai fazer do Uru Connect eu acredito que no fim desse ano começo do ano que vem uma edição em São Paulo porque a gente quer retribuir aos parceiros de lá tudo aquilo que a gente fez durante esses 3 anos e a outra edição é em Ilhéus então a gente vai para São Paulo e Ilhéus esse ano porque a gente acredita que cadê o Lucas? ali o Lucas é um dos parceiros que vai ajudar a gente a levar isso para lá tem quanto tempo? acabou né? mais uma tá e o mercado chega aqui Lucas rapidinho e o mercado de lá é muito difícil de ter esse tipo de conteúdo como aqui também está engateando né? é então tem uma comunidade lá de criadores de conteúdo e a gente viu que os propósitos sejam semelhos e a gente diz vamos se jogar a gente não falou com ninguém ainda vocês sabem acho que terceira mão é primeira é de uma drogada mesmo e aí a gente vai tentar levar esse conteúdo para Ilhéus para esse público de lá é para a estrela porque a gente acredita que isso não pode ficar só na região sul do país é necessário democratizar o conteúdo para que todos tenham acesso e a mesma ideia que a gente teve de trazer coisas para Salvador que ainda não existem aqui a gente está precisando fazer em outras cidades também que não tem acesso a esse mesmo conteúdo então vamos lá a gente está estudando a possibilidade de ir para a Feira de Santana também com o mesmo conteúdo com a mesma gráfica não prometo não tem coisa não vou falar mais não que se não vai quem mais? só aqui depois a gente tem a Recife a gente tem a bancada aqui da Uru e depois a gente pode trocar um papo com quem desejar já que o tempo está acabando a gente pode sentar ali fazer uma roda e trocar uma ideia obrigado pela sugestão mais uma ainda estão dando sugestões de lugares para ir se eu fazer uma agenda depois mais alguma pergunta? não? pronto a gente acabou no tempo pronto a gente muito obrigada tá bom gente então é isso muito obrigado por vocês terem vindo eu vou pedir uma coisa para vocês então se possível vamos juntar todo mundo aqui vamos fazer um um Uru bem legal o Lucas vai gravar vocês já estão no meio então dá para ficar os dois quem está na ponta faz igual o Tonico lá no palco junta aqui pula a cadeira para o lado mas é aquele Uru tipo Galvão lá gritando é tetra para ficar padronizado a galera da Uru que está com a camisa vem paga para baixo fica mais bonitinho é o pessoal que está de farda a nossa farda quem comprou a farda também a gente vai fazer o sorvete na bancada lá da gente para não tirar a gente vamos fazer aqui vamos fazer aqui não é aqui celular não tem no Brasil porque tem celular aqui agora aquele Uru vamos fazer só um teste para ver se a galera tipo é tetra tipo uma hora desce porque daqui a pouco tem karaokê aqui a gente vai cantar o Uru 1, 2, 3 e um pouco mais forte eu acho mas é o Uru tipo 1, 2, 3 e você também ali é voluntária tem que fazer para participar vem logo rápido 1, 2, 3 e valeu valeu